Tem uma ponte, tá ligado? Uma ponte alta, deve ter o que? Uns 8 metros de altura. Olha só, pra tu ter noção. Uns 8 metros de altura assim que passa na BR. Por si, mano. Que isso, mano. Imagina o pacote que não foi, mano. Meu Deus, moleque. Ô, foi sinistro. Tá pronto. Cara... Como assim? Com alicate, coisa higiênica. É o que tem. Não esterilizou nem nada? Ai, tirou tudo, tirou tudinho. Claro. Agora tô tirando os meus também. Sem esterilizar também. É um exemplo. Acho que vai rolar a fome, brother. Só veio um pra cada um. Show, hein? Vai ter que ser um bocadinho só disso aí, né? Pô, foi muito engraçado. Você não tá ligado. Cara, imagina a cara do Agus. Não. Cara, eu tô com o saco dele. Nossa. Bem nova. Tô com o piloto, né? Agora que vai voar. Passou de lado. Show. Tem outro negócio de frango? Não, não. A gente foi pro ar, abraçado, e caiu o dentado, abraçado. Nossa. Senhora, brother. Que pancada. Foi seguir. Dan, tá criticando minha limpeza. Não, criticando não. Falei, esterilizar seria bom, né? Não, a gente esterilizou com álcool. Passamos álcool, senhor. Ai, Dan, põe isso aqui. O quê? Essa coisa aí. Nossa, cara. Tem certeza? Kéls, divide comigo. Ó o pouquinho. Jura? Aham. Será que não tem problema esse macarrão que pôr muito tempo fora da geladeira, não? Com molho? Tava no forno e perfeitei isso aqui. Perfeitei em casa. De dia, de noite, de novo, tudo, tipo. Não sei como é que tu não conhece o Rafa, cara. Eu não conheço, cara. E o André Rodas? Você andava com o Zagunel lá? Zagunel, sei que não é. Com o... Patrício, não. Olha o moleque doidinho lá, também. É... Paterno. Mas os moleques sempre surfavam junto lá, direto. Eu tava jogando a série. Eu tava jogando a série, eu acho. Matinho, tem um monte de coisa ali. Matinho é mais velho. E... Eu não tô jogando a série lá. Galera. Boa, a gente é casa dos três três. Mano, eu bairi os festões, né? E aí? E aí? Vai tirar uma daqui fora. Vai fazer um filmão lá na Dreamer agora. Vai pegar um pãozinho, mas não vai nem. Ah, pãozou. Tá acertado, né? Hã? Tá acertado. Hã? É que nasceu com a boa dentro do cu. Hã? Nasceu com a boa dentro do cu. Nossa, Dan, essa sua casquinha tá... Que louro. Nossa, a sua também tá boa, hein? Não dá pra mim, que ela já pegou a dozada. Eu prometi que eu não ia falar mais nada. Por quê? Quer que ela pare de comer isso? Não. Não, ele me xinga. Eu falei, vamos comer. Tá emagrecendo pra caramba. Falei, pô, come, tal, não sei o quê. Aí fica maravilhoso, né? Igual o pai. Aí vou falar pra comer. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Falei, eu também. Imagina ficar fazendo papel de chato. Tem que levantar na mesa e sair correndo, cara. Vê, senão dá vontade de comer mais, mais, mais. Agora não dá. Tem que voltar aí. E aí, tchiri, tchiri. E aí, tchiri, tchiri, tchiri. E aí, tchiri, tchiri. Tchiri, 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 tchiri. Tchiri, 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 tchiri. 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 Ai, tô ansiosa que chega amanhã logo. Pra ver o super presente que você vai ganhar. Também. Do amigo oculto. Também. Também o fogos, assim, sabe? Natal. Feliz, gente. Fogos? Um ano de vida pra todo mundo. Caramba, se ganhar é só o joinha, vou ficar. Meu Deus. Acabou de ficar o último, Manu. Não. Macarrão também. Não sei, Manu, tem ali. Essas do Dan, tá torradinha. Tão todas. A da Ká também tá. O Thiago, ele tem um monte, ó. Torradinha.